Há 30 anos, a voz e os ouvidos de Marcos são o ganha-pão dele. Mas agora a perda da audição pode afastá-lo dos palcos. Então eu fui diagnosticado com esse problema de perda auditiva e também me indicaram a prótese auditiva, que não tem um custo baixo, é bastante elevado. Então, realmente está me afastando um pouco. Eu tenho que ver o que eu posso fazer para ter uma providência mais definitiva. A cirurgia custa cerca de 45 mil reais. Se tivesse um seguro, as coisas poderiam ser mais fáceis. Eu tenho intenção de fazer para outra audição, para cordas vocais. Eu fiquei sabendo que esse seguro cobre a vez um dedo que você quebrar. Então, realmente eu acho muito válido isso. A gente não sabe do dia da manhã. A gente espera que amanhã seja um dia bom, mas a gente tem que se precaver para isso. Tem que fazer a parte da gente. Às vezes eu deixei desejar por causa disso, eu não pensei nisso. Seguro para voz e ouvido são apenas algumas das mais de 120 apólices oferecidas pelas seguradoras no Brasil. Tem seguro para lavoura, maquinário, residencial, empresarial, saúde, odontológico e de responsabilidade civil, por exemplo. Um restaurante que fornece a comida à mesa, ela vem quente, numa bandeja ou fervendo por descuido ou acidente mesmo, o garçom derrama isso em cima de uma pessoa. E vamos ser bem drásticos, cegou essa pessoa. Então vai ter um custo aquilo, essa pessoa vai pedir uma indenização. Se você não tiver, você vai para a justiça ou paga. E se você tiver a pólice de responsabilidade civil, você entra com a pólice. Tem ainda o DIT, um tipo de seguro que garante o pagamento de diárias de incapacidade temporária para os dias em que ficar afastado do trabalho por causa de um acidente, por exemplo. Se for um acidente, vai ficar X dias afastado. Isso pode ser de R$ 365, você desconta o que a INSS pagaria, que seria 15 dias. Então você pode contratar R$ 50,00 dia, R$ 100, R$ 200, vai depender muito também que você tem que provar a renda. Não adianta você ganhar R$ 1.000 e querer garantir R$ 800,00 por dia. Mais ou menos, se você fazer de R$ 100,00 a R$ 200,00 de diário, você vai pagar R$ 150,00 aí, mês. Um outro tipo de seguro que vem sendo muito procurado para a área empresarial é a garantia judicial. Funciona assim. Uma empresa sofre uma ação trabalhista e é condenada a pagar essa indenização ao funcionário. Para não ter os bens bloqueados imediatamente antes de recorrer aos tribunais superiores, ela apresenta uma pólice desse tipo de seguro. Mas é bom lembrar que esta pólice não cobre a indenização, só garante o direito de recorrer aos tribunais. Se a condenação for mantida, quem paga o valor é a empresa. A procura por seguro já foi maior, mas segundo Eustáquio, por causa da crise, o mercado parou de crescer do ano passado para cá. Ainda assim, a empresa dele tem 17 mil clientes e negocia 1.400 apólices de seguro por mês, atingindo um valor assegurado de R$ 27 milhões por ano. Os campeões ainda continuam sendo os seguros residenciais e de veículos. Por uma pequena parcela que você vai pagar mensal ou anual, é do valor do bem que você está segurando. Então, um veículo aí de R$ 60, R$ 70 mil, você paga R$ 3 mil de seguro, você pode dividir em R$ 10. Vai financiar esses R$ 70 mil, você vai pagar dois veículos e meio ou três. E Marciano sabe bem o que é isso. Há anos, ele faz seguros da casa e dos dois carros. E já precisou usá-los. Imagino a sensação que é você entrar dentro de uma residência e ver ela toda revirada. O emocional, com certeza, o seguro não paga. Mas o material, cara, está preservado. Quer dizer, aquilo que você lutou ao longo da vida para conquistar, entra um terceiro dentro da sua residência e leva. Isso aí, o seguro, você comprovando a posse do bem, vai te ressarcir sem problema nenhum. E aí E aí Obrigado.